Música Justiça, Redação e Inspeção Pública Relatório e Parecer Número 87, 2017 Projeto de Lei Número 10, 2017 Autor, Vereador Anaiane Jesus de Souza Relator, Vereador Wellington Barbosa dos Santos Ementa Institui o Outubro Rosa No município de Itaparica e das outras providências Relatório Após analisar o Projeto de Lei Número 10, 2017 Autoria da Vereadora Nayane Jesus de Souza Institui o Outubro Rosa No município de Itaparica e das outras providências Tendo cumprido os prescritos regimentais E as leis ações vigentes Este relator não encontrou obstáculo para aprovação do mesmo Sendo assim, este relator opina pela sua aprovação É o relatório Assim não relatou o Wellington Barbosa Aprovando Parecer Os membros desta comissão seguindo o voto do relator São de parecer favoráveis pela aprovação do referido Projeto de Lei Sala das Comissões da Câmara Municipal de Itaparica e 21 de novembro de 2017 Assinem demais vereadores desta comissão Em discussão O projeto de número 10, 2017 Ainda em discussão Em votação Vereadores estão de acordo? Permaneçam como estão? Contrários se manifestem Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes Reisslim Jornal da União Queira 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 Testa Tchau.